No vídeo de hoje eu vou jogar uma mini bola de metal a que se dá mais de 1000 graus Celsius em cima de várias coisas incríveis, coisas que você nunca imaginou que virem na vida vai ver nesse vídeo aqui hoje e vamos lá, começando por... Olha o Alves bota no chão, olha o Alves doido Gilberto tá esquentando a água ali, filma ele ali A água não, a bolinha, só que eu tomei, é uma fanta de sato Sabe o que a gente vai fazer com esse cano? A gente vai colocar aqui em cima da pólvora Gilberto vai jogar uma bolinha quente ali, vai jogar por dentro desse cano e a gente vai ver o que acontece Isso foi sensacionalmente, incrivelmente da hora Ei, tem um problema Qual? Não tá gravando Não acredito É brincadeira E agora, a gente tem um pote de poção Preciso que apaga a luz agora pra vocês saberem o que é Que desgraça Prontinho, olha o quebraço, pulseira Olha só a luz aparecendo É muito florescente É isso aqui O que vocês estão fazendo aí? Preciso de você agora Por acaso eu tô com o chile na mão, vem na hora Por acaso eu não te perguntei Amarelo, é o magnésio Olha só aqui o líquido Vamos agora esquentar a bolinha pra colocar aqui dentro e ver o que acontece Cada mão é simples Vai esquentar, Alves Qual tá mais iluminado? Mãe sim Ele apagou todo o líquido Uau, a temperatura apaga O luminol do líquido e ele parou de ser iluminado Parece que tem uma fumaça brilhante em cima Mas tem Só que ele tira a energia, eu acho A bola quente do negócio e para de iluminar E agora que a bola tá se frota, eu vou até iluminar Voltou a ser iluminado Ah, que da hora, velho Oxe, mano Ela tá iluminando o chão Amarelo, é uma iluminada, velho O que você acha de dar a acontecer com isso? Meu senhor Deixa eu pôr a gente comer um pedacinho aqui da bandeja Deixa eu ver Hum, que gostinho de tristeza, velho Bora ver, ó É quase um isopor isso aqui, mas é mais duro Bora jogar a mini bola pra ver o que acontece Primeiro teste da bola 3, 2, 1 A velocidade do French 3, 2, 1, voa Olha que delícia que eu sou tão de ação, velho Arma a boca mesmo Basta jogar ela Abra a boca Agora eu tenho aqui um balão Mas não é qualquer balão É o balão Tem 10 balões aqui dentro Olha só Uma amarrada entre outros E fiz 10 balões Vamos jogar a mini bolinha aqui em cima Bora ver o que acontece Vem ver que o Wallace está fazendo um belo trabalho de aquecer a bolinha A mil graus céus A bolinha está quente? Ai, galera A bolinha está muito quente aqui Está na temperatura do sol Vamos fazer o teste Primeira vez com a bolinha aqui 3, 2, 1 Calma aí, velho Top, velho 3, 2, 1 Ele estoura e joga Mano, que louco Que loucão Olha só o tanto de balão que sobrou Que louco, velho Agora O Inventions Vai tirar uma pedrinha que tem dentro desse esquerdo Pedrinha só o que a gente vai fazer, mano Jogou no lanchão Acertou Brincadeira Vamos tirar a pedrinha aqui E vamos colocar na bola quente E vamos pegar a bola quente Com a pedrinha que ela tem um super negocinho que explode E tacar no chão A bola quente com a pedrinha de isqueiro Então, antes de eu tirar a pedrinha de isqueiro aqui Por favor, comente aqui embaixo O seu último nome Que o último nome da pessoa mais bonito que eu achar Eu vou fazer uma surpresa aí Olha só a cor Tá a bola junto com a pedrinha 3, 2, 1 Vamos jogar no chão Puxa, ela saiu da pista É da pista, ilumina Aqui, aqui, aqui Cara, perdi a pista, mas foi muito, muito, muito top Coberte de manteiga, Wallace Maravilha, deixa eu comer Deixa eu passar no pão, velho Deixa, traz o pão Nossa, que como feito E agora, tá bonito? Tá Aqui a gente pega um pão, né, pra economista Aí vamos comer com a manteiguinha Vamos lá, você é a minha esposa Tá bom, me dá um pão Obrigado Cheguei, cheguei, cheguei Deixa eu chegar Não ia chegar, tá bom Tá papocando Caramba, tá girando Olha, tá indo para o máximo Olha, tá jogando o da pedra pra cima Deixa eu chegar, isso é bom Deixa eu chegar no manteiga dele É isso, mano, parece um vulcão Cheguei, cheguei, cheguei Quem chegou agora foi eu Vamos jogar aqui em cima Vai rapidão, vai ser que tá E vamos ver o que acontece Ah, ah, burra Você não serve o passeiozinho aí Eu também não serve o passeio aí Aê, eu sou o invente Tá vendo como que entra lá dentro? É incrível Olha, olha Eu vou ensinar como é que faz O seu invente É assim, ó O que é isso, meu? Tá fazendo? Vamos usar agora Uma coisa incrível O que é isso, meu? Fazer uma apresentação Hum, é um batom, garoto Deixa eu comer Não, vinha Pra você passar Eu fiz o olho aqui Ele gosta Ah, vale Tchau É o boca de palhaça Vamos agora derreter o papão É o boca de bola Hum, que delícia Batom, garoto Deixa o líquido Hum, vai, vai, vai Tá entrando totalmente dentro do batom. O batom sumiu. Tá líquido aqui, ó. Batom líquido. Ó a obra de Picasso. Isso aí é a obra de sujaço. Fósforo. Isso é uma caixa de fósforo. Para quem não conhece, ele serve para acender fogões. Primeiro você pega um palito com a mão, você faz isso. Risca ele aqui, ó, com força. Uau. Agora vamos colocar a nossa bolinha aqui para ver o que acontece. Acho que vai ser uma reação legal. Oi, Wallace. Oi, pessoal. Tudo bem? Já deixou o like? O que é isso, Patrícia? Porque os inscritos ainda não deixaram like no vídeo. Vamos lá, hein? Primeiro eu vou botar no pau. No pau, não acontece nada. Não mexe a perna, não. O que acontece se eu botar aqui? E ainda por cima esquentou muito a bola mais do que isso. Vamos usar ela para fazer a próxima coisa. Desafio agora. Tá vendo esse barulho? Preciso que você comente aqui agora o que é. A pessoa que chegar mais perto, que acertar, vai ter uma surpresa que eu vou mandar na resposta do comentário. Então chuta aqui embaixo o que você acha que é. Vai ter que ser nesse minuto aqui agora. Não pode roubar ela na frente e voltar para falar no comentário não. E a resposta é um tic-tac. Um, dois, dois, um e ir lá dentro do ponte. Tá vendo? Fecha a tampa. Uh, é a fumaceira. Deixa eu ir no barco para ver se tem gostinho de tic-tac. Sai do meio. Moço, ué. Faz ali para você ver. Cheiro de pirona. Aqui agora é um tic-tac só. Uai. Você viu? A fumaça gosta de menta. Olha a faça para você botar de fumaça. Isso é um tic-tac só. Um tic-tac só é uma bomba de fumaça. Fala House. Essa bala aqui ela é muito potente. Joga uma balinha dessa aí no meu pé, Dio? Você quer uma bala? Quero. Se eu te dou uma bala, você me dá uma chupada? Não, eu só quero a bala. Vamos fazer uma torre de House. Vamos, vamos, vamos. Na House. Olha só o derretimento. Você quer pegar? Pegar o quê? Nossa, meu Deus do céu. Vê, não aconteceu nada demais. A bala só derriteu. Trincou. Trincou. Deu para o bebê não vim? Doa. Sai de baixo! Mano, tá boboleando, ó. Cês vendo? Ó, boboendo, boboendo, boboendo. Pachmelou. Bora esquentar a bala. Vou botar no seu aqui. Cheguei, né, fi? Ficou lá. Pode soltar? Grudou. Olha o jato de fumaça. Parece um buraquinho, ó. Parece uma parte do corpo. Toda a fumaça vem. Ele tá aí dentro. Virou líquido. Ô, louco, ele derrete e vira pasta de dente. Parece um suco. Escova o dente. Traz a escova. O que que nós pedimos nessa garrafa? Aqui dentro tem uma bolsa. Vem ver a bolsa. Uma bolsa feita de papel alumínio lá dentro para encaixar a bolinha. Só que a coca perdeu gás. Eu vou jogar essa coca fora e vou pôr uma coca nova. Ô, teu, pera aí! Vai comprar outra. Ai, não. Vai comprar outra. Oi, inscritos, me diz uma coisa aqui nos comentários. Vocês conhecem a firma? Fala aqui nos comentários se vocês conhecem a firma ou não. A bola tá vermelhinha, só não dá pra ver porque tá escuro. Digo, claro. Deixa eu botar a folha aí dentro. Ok. Tá quente. Não, tá com muita pressão? É isso aqui que eu vou te mostrar agora. Vem, vem. Isso aqui, adivinha o que que é? É lenço? Não. Vou te mostrar com uma coisa bem simples. Pegou o fogo. Deixa eu te mostrar. Isso aqui é algodão, pô. Torre de algodão, tá vendo? E vamos fazer uma torre de algodão para ver se a bolinha desce. Mas acho que não é descendo. Acho que vai só pegar fogo porque vai tá bem quente. Vou soltar a bolinha bem vermelha. Entrou, mano. Achei que eu jurava que não ia entrar. Aparece, hein? Entrou lá. Vá, ele. Tá descendo. Uai. O que você acha que isso, Alce? Um buraco negro pegando fogo. Ah, Maria, que feiura. Agora vamos usar uma garrafa puro mal. Isso pra gente fazer uma coisa muito doida. A gente vai pegar, fazer um furinho na tampa um pouquinho mais largo que a bola. Vamos fechar a garrafa e soltar a bola. Como ela é autogasificante, normalmente ela vai criar uma pressão e vai criar um vulcão de jato pra cima. Vamos, 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 vamos. Agora o melhor de todos. O isqueiro é o melhor de todos porque tem gás dentro. E gás com coisa quente, você sabe que a experiência é muito top. Então vamos lá esquentar a bolinha e jogar em cima disso aqui. Vá, João, vá, João. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou jogar a pedra em cima. Apagou, apagou, apagou. Traz o fogo. Gilberto tá louco. Meu Deus, por favor, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreva aqui embaixo. E assistam nesses vídeos que ajudam demais se você não tem ideia. Pra gente ajudar a gente a fazer uns vídeos, deixa o like, valeu. Deixa o like, deixa o like. Deixa o like aí, rapaziadinha. O que tá mandando é eu.